Mais um jogo em nossa casa, mais um jogo que temos o intuito de vencer, com um adversário que ocupa uma posição difícil, portanto estamos à espera de uma resposta forte e de uma tentativa de um adversário que virá à nossa casa para ganhar os 3 pontos, até porque a última deslocação que fizeram cá conseguiram mesmo ganhar os 3 pontos. Procurámos transmitir uma mensagem acima de tudo positiva, na medida em que até o momento não temos derrotas, no entanto temos que ir à procura da vitória, portanto foi uma semana em que fizemos o nosso trabalho como costumamos fazer, fizemos uma preparação rigorosa como sempre, mas focámos muito o intuito de ir à procura dos 3 pontos. Sim, foi uma mensagem importante que transmitimos ao grupo já desde o ano 2018. Era fundamental nós construirmos um castelo na nossa casa e vamos um bocadinho à procura de manter essa ideia, procurando continuar invictos, mas logicamente tentando ganhar os 3 pontos. Em última análise, marcar mais um gol que o adversário, essa é a mais fácil de todas, mas a realidade é que temos que ser rigorosos no capítulo defensivo, obviamente, e quando tivemos a oportunidade para fazer os golos, temos que aproveitar as oportunidades que o adversário nos dá. No último jogo com o Feirense foi um capítulo que tivemos um bocadinho abaixo daquilo que são as nossas reais capacidades e acabámos por não sair com os 3 pontos que acabavam por ser mais do que merecidos. Portanto, é algo que temos que melhorar. Manter a coesão defensiva e continuar a ter a invencibilidade em casa é o nosso propósito e marcar mais gols que o adversário. . 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